Bom dia! Como vocês sabem, eu trabalho muito com economia criativa. Desde 2013, eu criei em Porto Alegre o Distrito Criativo de Porto Alegre e eu tenho trabalhado de uma forma muito prática, mas também de uma forma teórica, porque é preciso entender o que é economia criativa. Mas hoje eu vou falar de uma outra economia que é também importante, que é a economia do conhecimento. Estamos no sábado 22 de outubro de 2022. Daqui a uma semana serão as eleições. E eu tenho visto, já faz muito tempo, o quanto a questão política, mas não só, tem afetado as redes sociais, a internet, a web. E já faz muito tempo que eu vejo isso. E em 2019, eu estava muito preocupado e escrevi um artigo sobre a economia do conhecimento, mas sobre uma outra coisa que se chama economia da ignorância. Que é isso que, na minha opinião, move todos os problemas que a gente tem tido em relação à internet. E fake news, uso sensacionalista da internet, questões de saúde também. Então, em 2019, eu escrevi um texto que está disponível. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Mas como as pessoas hoje em dia não leem, infelizmente, vão para a internet, ou leem na internet, coisas pequenas. Eu vou ler esse texto que eu escrevi lá em 2019, mas onde as questões que são tratadas ali estão muito mais atuais hoje do que em 2019. Então, eu vou ler para vocês, eu vou abrir aqui o arquivo. É um retorno, de certa maneira, à oralidade primitiva, antes do uso extensivo da escrita. E que a gente se acostumou, e que é muito boa, que é fantástica. Por isso que eu faço também sempre os meus vídeos, tendo os meus livros atrás. E é tão importante ler cada vez mais. Mas eu sei também que muita gente não lê. Então, é importante ter em áudio. Então, eu só vou ler. Se você quiser, você pode desligar aqui a imagem, só ficar ouvindo. Vão ser uns 15 minutos, não é muita coisa. Se você quiser, pode acelerar também a velocidade do áudio, para que o tempo seja menor ainda. Mas eu acho que é importante a gente colocar algumas coisas de um panorama mais amplo, para saber o que a gente tem que fazer em relação ao que está acontecendo hoje em dia. Que é esse descontrole total das redes sociais, com disseminação massiva de mentiras, fake news. Eu vou ler para vocês e eu pretendo dar um contexto. E no final do vídeo, eu digo o que eu acho que a gente deveria fazer. Não vou pedir likes, não vou pedir nada. Só simplesmente vou ler para vocês aqui esse texto que está no medium.com, que chama Economia do Conhecimento versus Economia da Ignorância. E vou fazer alguns comentários no meio também, se eu achar necessário. Então, começando. Hoje, 30 de novembro de 2019, faz exatamente 13 anos que eu entrei no Facebook. Então, se passaram 3 anos, faz exatamente 16 anos, ou quase faz 16 anos, vai fazer agora, no dia 30 de novembro, 16 anos que eu entrei no Facebook. Tanto o Facebook como o Orkut iniciaram em 2004. Mas Facebook, inicialmente, era uma rede fechada, exclusiva para alunos de universidades americanas. Minhas primeiras experiências com redes sociais foram muito boas. Eram, na minha opinião, uma excelente ferramenta para a educação online, que eu já vinha desenvolvendo desde 1997, na Universidade Federal do Paraná. E incluí nas minhas aulas com meus alunos presenciais, naquela época, em 97. Mas estar em uma rede aberta e generalista, como era o Orkut e é o Facebook, tinha seus inconvenientes. Por isso, em 2005, tive a ideia de criar uma rede social focada em educação à distância e especializada na minha área de interesse, que é Clássicas. Ou seja, tudo relacionado às antigas civilizações grega e romana. A rede foi criada em 2007 e funcionou até 2014. Tinha uma série de recursos inovadores, que anos depois apareceram no Facebook. Principalmente, tinha mecanismos para evitar a propagação de informação falsa e agressões verbais, que já nessa época começavam a preocupar. Se chamava Logosfera, com PH, e ofereceu vários cursos online pagos, com professores especializados e grupos de discussão gratuitos, moderados por gente com formação na área. Isso para evitar justamente opiniões que não são claras, que são incertas e que se difundem nas redes sem ter moderação de gente que entende e que pode explicar e corrigir. Continuando. Logosfera era uma rede social, parte, portanto, da economia do conhecimento digital. Infelizmente, Facebook e outras redes passaram a ser mais parte da economia da ignorância. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas, primeiro, o que é a economia do conhecimento, que é o contrário da economia da ignorância? A economia do conhecimento envolve todos os setores econômicos que, primeiro, produzem conhecimentos. Então, por exemplo, centros de pesquisa em ciência, tecnologia, pesquisadores em história, em antropologia, artes, etc. Dois, ensinam esses conhecimentos em locais como escolas, universidades, cursos, etc. Dentro de um projeto educativo que inclui algum tipo de avaliação e apoio pedagógico. E, por último, três, que selecionam negócios, empresas, que selecionam, formatam e disseminam informação sobre esses conhecimentos ou fatos. Como, por exemplo, jornais, revistas, canais de TV, páginas web, serviços de consultoria, bancos de dados, produtores de conteúdo, etc. Qual o valor desses produtos e serviços da economia do conhecimento? Antes de tudo, serem verdadeiros ou eficazes. De que adianta um livro de história que está cheio de inverdades ou uma tecnologia que não funciona? A verdade é fundamental para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento econômico, para a saúde, enfim, para toda a vida humana na Terra e mesmo fora dela. Verdade, aqui, para mim, é uma correspondência entre símbolos e a realidade. Principalmente símbolos verbais. Essa é a definição puramente referencial de verdade. Mas é a que nos interessa aqui. Portanto, isso não define o que é verdade. Verdade pode ser muitas outras coisas além disso. Tem outras formas de expressar a verdade. Mas a verdade referencial é que junta, por um lado, um símbolo e a realidade, e existe uma verdadeira conexão entre eles. A conexão não é falsa. Continuando. Mas a verdade, mesmo a verdade referencial, que é a forma mais simples de verdade, não é algo nada fácil de se encontrar. Inclusive, pesquisadores de prestígio em grandes universidades podem se enganar. Teorias que foram durante muito tempo aceitas como verdadeiras, ao final se mostram falsas. A verdade não é monopólio de ninguém. E, por isso, todos os agentes que atuam na economia do conhecimento devem ser extremamente cuidadosos ao propor ou divulgar um conhecimento. Por isso, na ciência, outros pesquisadores independentes devem sempre checar as descobertas feitas, perguntar, duvidar, até chegar-se a um consenso coletivo, que é claro, sempre provisório. Por isso, também, jornais, meios de comunicação em geral, devem sempre checar e contrastar as informações que recebem. Todos devem ter o compromisso com a verdade, embora se possa falhar nessa tentativa. Portanto, a economia do conhecimento não é um saber absoluto, é um saber em constante desenvolvimento, sofrendo críticas, mas por pessoas que almejam a verdade. Isso é a economia do conhecimento. A questão é que surgiu uma outra economia, que são pessoas que têm negócios que não almejam a verdade. Procuram a mentira. Vendem a mentira. Então, vamos ver o que é a economia da ignorância. Mas dessa economia do conhecimento, nasceu recentemente uma outra economia, um outro tipo de negócio, um pequeno monstro que cresceu rapidamente. Jornais especializados em fofocas, há muito tempo perceberam que existe um público, em grande parte, constituído por pessoas pouco instruídas, ou ingênuas, ou até mal intencionadas, que gosta de consumir mentiras, desde que tenham algo de bizarro, de chocante. A frase A água ferve a 120 graus ao nível do mar é uma mentira. É falsa. Mas é uma mentira sem graça. Não atrai público. Já A terra é plana é uma falsidade que tem muito mais apelo. Indiretamente nos diz que fomos durante séculos enganados por algum tipo de organização secreta que ninguém conhece e cujos objetivos provavelmente são terríveis e que nos iludiu todo esse tempo sem realmente ter provas. O ignorante, diante dessa fake news, se sente imediatamente um sábio, um expert no assunto. É quase uma experiência religiosa de revelação. A economia da ignorância precisa dramaticamente de ignorantes que acham que tem mais acesso exclusivo e rápido à verdade que centenas de cientistas sérios que dedicaram suas vidas à verdade e que morreram muitas vezes sem dinheiro e sem reconhecimento. Essa economia se apresenta a economia da ignorância se apresenta sob duas formas. No primeiro caso são pessoas e organizações que intencionalmente criam notícias falsas para obter vantagens econômicas ou políticas. Muitas vezes as duas. A grande maioria da criação de falsidades que observamos tem essa origem. Não é ignorância de parte de quem cria falsidade. É excesso de esperteza. São pessoas que se dedicam a pensar que tipo de falsidade atrairá mais ignorantes e apresentá-la da forma mais convincente e espetacular possível. É realmente muitas vezes irresistível. São muito competentes na sua ação ilusória e por isso em geral são muito bem pagos. são tão competentes que conseguem que muitas pessoas ingênuas sejam seu instrumento de difusão. As próprias pessoas ingênuas difundem esse tipo de inverdade. O que provaria que se trata de uma difusão bem intencionada de informação, já que tantos bem intencionados essas pessoas ingênuas foram efetivamente envolvidas pela trama. mas na origem está alguém consciente que é algo falso que está sendo disseminado e tem interesse de que essa falsidade atinja o maior número de pessoas. Nada de novo. Sempre houve isso. Os famosos golpes, pirâmides, mentiras muito bem forjadas ou mesmo infantis, mas que infelizmente sempre encontravam a vítima perfeita, crédula, precária, ambiciosa. Sempre nos perguntamos como é possível que pessoas que têm até um bom nível educacional e cultural possam ser tão facilmente enganadas. E claro, a maioria dos partidos políticos, da direita à esquerda, se apresentam vendendo a solução fácil, simples, imediata de todos os problemas, desde que eles estejam no poder. E quando são eleitos, reconhecem que a situação é mais complicada ou que os inimigos não permitem a sua solução pura e eficiente. Tudo isso é antigo e muito conhecido e cada um deve cuidar onde está se metendo. Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Bom, isso até que algum post viral não revele que cientistas descobriram recentemente em algum lugar do mundo do que a canja de galinha na verdade produz câncer ou Parkinson. Vivimos nesse mundo onde qualquer verdade pode ser posta em dúvida por qualquer um sem a menor base. Bom, então, existe um setor da economia da ignorância além desse que são pessoas, indivíduos ou algumas instituições que distribuem fake news para ganhar dinheiro nas redes. Esse é um lado da economia da ignorância mais conhecido e que vivemos com ele todo dia. Mas o que eu quero colocar aqui é que existe um outro setor da economia da ignorância que é menos visível e que é, na verdade, vital para o seu funcionamento atual, mas que não produz mentiras, apenas as distribui. Alegam que não é seu trabalho verificar se são verdades ou não. Seu serviço é apenas ser um canal de informação, ou melhor, neste caso de desinformação. Estou falando das redes sociais. Elas não são produtoras de mentiras, mas elas são o veículo. sempre houve produtores de falsidades, como vimos, mas com a internet nunca houve tantos canais de distribuição de mentiras forjadas com intenções ocultas. Como estas empresas não são os reais produtores destas enganações, se sentem legitimadas e sem nenhuma responsabilidade. Páginas web, blogs, posts no Facebook ou no Twitter, vídeos no YouTube ou no Instagram, pesquisas no Google, etc., não seriam responsabilidade dos provedores de sites, de blogs ou das empresas de redes sociais. Eles seriam apenas meios neutros, entre aspas, dentro de um cenário de ampla liberdade de expressão. Mas a verdade é que eles são os maiores beneficiários da economia da ignorância. Um jornal não pode disseminar notícia falsa e, se o fizer, deve imediatamente corrigir o erro publicamente e deve eventualmente ser punido, seja pelos seus consumidores, que, em parte, deixarão de usar o seu serviço pela desconfiança gerada ou até por ação judicial se for grave o prejuízo resultante. Da mesma forma, uma empresa comum cotada na bolsa não pode mentir sobre os supostos benefícios de seu produto ou manipular o seu balanço sem ser condenada por fraude. Isso acontece todos os dias, sabemos, mas ninguém discute de quem é a responsabilidade. Portanto, a responsabilidade é de quem emitiu essa mentira. Agora, essas mega empresas tecnológicas globais têm a mesma resposta que outras grandes empresas dão quando se trata do problema de excesso de lixo, de resíduo sólido. Então, para essas grandes empresas, o que elas dizem é que não é um problema delas, é o consumidor que deve dar o tratamento adequado aos resíduos, é o indivíduo que deve separar e descartar adequadamente, usando seu tempo e seu dinheiro para isso. Para empresas como Facebook, Google, YouTube, etc., é o consumidor que deveria distinguir o joio do trigo na área da informação, que deveria separar e não utilizar o lixo da ignorância. Esse é o produto que os consumidores compram, informação verdadeira, pelo menos verificada e contrastada e que deve ser corrigida em caso de algum tipo de fraude ou mesmo inexatidão. mas algumas vezes não pagamos por esses serviços. Como podemos exigir esse compromisso com a verdade? Também não pagamos para assistir TV, rádio e muitos sites de notícias e não por isso os noticiários têm o direito de emitir notícias falsas e dizer você que decida se é verdadeiro ou falso. Damos a esses meios a nossa atenção que por sua vez é vendida por eles para campanhas de publicidade que pagam regiamente o seu negócio e não há problema nisso. Mas isso não isenta essas empresas de ter um compromisso com a verdade. Pois a verdade é parte do seu negócio. É parte do que o cliente busca. Então essas empresas como Facebook, Twitter, YouTube, Google, etc., não são economia do conhecimento, mas pura economia da ignorância. Grandes distribuidoras de lixo tóxico cognitivo e emocional em escala mundial e com efeitos globais. São elas as grandes responsáveis pelo efeito exponencial atual das antigas mentiras, manipulações, enganações que sempre existiram localmente e que, sem dúvida, sempre existirão enquanto houver alguém fácil de manipular. Há dois caminhos a seguir. Ou os clientes desses serviços de informação exigem a devida credibilidade do meio que utilizam para se informar, sob pena de não dar a ele mais atenção devido ao grau de intoxicação causado, ou esse tipo de empresa que causa malefícios como o cigarro deve ser sobretaxada para diminuir seus altos benefícios e desincentivar essa prática e que os tributos pagos sejam utilizados para minimizar os efeitos nefastos da irresponsabilidade que livremente decidiram abraçar. Além disso, a verdadeira economia do conhecimento como universidades, mídia em geral, centro de pesquisas tem também a sua responsabilidade bem como os governos. É preciso encontrar e combater diariamente a informação falsa que se comporta como um vírus e se expande sem parar. Então a resposta tem que ser uma resposta não do indivíduo que sem informação vai decidir se o que o candidato A ou B disse é verdadeiro ou não. É preciso uma atuação institucional que não é censura, nunca foi censura, mas é evitar um crime, contar mentiras, principalmente nessa época eleitoral que a gente está e a gente vê todos os dias uma enxurrada de mentiras. Quais são os desafios da economia do conhecimento, portanto? Isso que eu estou colocando seria a solução definitiva desse problema específico que a gente está tratando das mentiras na rede, especialmente as mentiras na área política? Não, não seria a solução definitiva, mas diminuiria significativamente o efeito negativo dessas grandes corporações e incentivaria outras, outros negócios a prestar o mesmo serviço, mas utilizando boas práticas enquanto verdadeiras empresas da economia do conhecimento. Porque essas grandes empresas como Facebook, Twitter, YouTube, na verdade não são, porque elas entregam uma mistura de coisas. Resolvendo isso, todas as questões da economia do conhecimento estariam resolvidas? É claro que não, porque as questões da economia do conhecimento são muito mais amplas do que isso, mas seria um bom começo. Na verdade, esse efeito da internet sobre o setor econômico, sobre esse setor econômico, a economia do conhecimento, é somente o de maior impacto, o mais prejudicial e o mais básico atualmente. mesmo que não existisse isso, mesmo que a gente não tivesse nenhum problema com as redes sociais, com fake news, haveria uma série de questões importantes a serem discutidas e resolvidas, mas que são mais particulares, como a própria organização da ciência, a sua relação com os interesses das empresas, as políticas públicas para a ciência, a grande questão educacional de inventarmos novas formas de ensinar e, quem sabe, entender melhor as antigas formas de ensinar. Ou de como podemos encontrar novas formas de pesquisar a internet e encontrar mais facilmente a informação adequada para o nosso objetivo, que geralmente fica perdida entre milhões de informações, não falsas, mas irrelevantes. Combatendo e resolvendo em parte o problema da economia da ignorância, poderíamos dedicar mais tempo às questões substantivas da economia do conhecimento que são complexas, urgentes e necessitam a nossa atenção. É pena ter que perder tempo com um assunto tão mesquinho, tão prosaico, tão tragicamente humano, mas infelizmente é o que devemos fazer neste momento. Se não o fizermos hoje, amanhã já será tarde e o vírus da ignorância programada terá tomado todo o sistema. Isso foi escrito há três anos atrás, em 2019, e hoje nós estamos vendo o quanto esse vírus da ignorância se alastrou de maneira oculta, usando muitas vezes grupos de WhatsApp, e é muito difícil a gente atuar agora. Então, a partir desse momento, a partir do resultado das eleições, nós temos que tomar atitudes muito diretas, institucionais, políticas públicas, no sentido de responsabilizar cada vez mais as redes sociais pelo conteúdo que elas distribuem gratuitamente, e também de identificar e de punir pessoas, instituições que se dedicam a ganhar dinheiro vendendo notícia falsa que beneficia alguém. Era isso, uma boa tarde a vocês todos, e eu vou terminando por aqui. Todo comentário é bem-vindo, podem colocar embaixo na descrição desse vídeo, depois tem os comentários, sugerir ideias, ou dizer se a sua opinião não é, se você tem outra opinião, pelo menos é o início de um debate que já deveria ter sido feito há muito tempo, e a gente precisa mais do que nunca resolver essa questão. Essa não é uma questão local do Brasil, acontece no mundo inteiro, eu acho que na verdade deve haver uma integração internacional, porque os métodos se repetem em diferentes países, são importados de um país para outro, então a solução nunca vai ser uma solução nacional, porque é muito fácil colocar sites em outros países, então é necessário uma articulação muito maior do que a nacional, mas é o nosso problema nacional maior agora. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. e aí Obrigado.